Minha esperança é de um dia contemplar A face meiga de Jesus Me chamando para morar no lindo céu Onde reina o amor, com Jesus vou viver Cristo está comigo onde estiver E se está comigo não temerei mal Só sei dizer que hei de morar no lindo céu Voz de júbilo nós ouviremos E no céu a Cristo exaltaremos Oh irmãos, por Deus já estás liberto Para que em uma só voz Cristo exaltemos Cristo está comigo onde estiver E se está comigo não temerei mal algum Só sei dizer que hei de morar no lindo céu Só sei dizer que hei de morar no lindo céu Só sei dizer que hei de morar no lindo céu Só sei dizer que hei de morar no lindo céu